E aí amigos, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como fazer uma multiplicação Este é o método tradicional Vou estar utilizando uma caixa aqui Essa caixa com a medida de 15x15x20 Utilizando um suporte ceramista Ceramista E agora é só preparar a caixa Vou estar colocando um suporte Aí galera, coloquei os potes Adicionei um pouco de mel Em dois potes Agora vamos fazer a remoção aqui do disco Como vocês podem ver Esse disco está bem nascente, está bem claro Então é o disco perfeito Vou estar pegando o disco aqui Tem um bom tamanho Já está nascendo bastante a beleza Você pode ver que o centro já tem nascimento de abelha Tem que ser bem cuidado galera, para não estourar muito Não prejudicar muito a abelha Pronto, soltou Aí galera, mais do que o suficiente Muito mais Este disco aqui é bem grande Bem bonito Vou nem precisar colocar mais outro disco Aí galera, coloquei aqui as bolas de cera Vou estar colocando aqui o disco Logo em seguida Adicionando ceramista E como está no disco a 6 Posteriormente vou estar colocando pólen Não boboa de pólen Mas vou estar retirando pólen de outra abelha forte Um ou dois potes E fornecendo para essa abelha E também Assim que ela desear a cera Vou estar fornecendo mais ceramista Porque eles desenvolvem muito rápido Galera, com ceramista Galera Multiplicação Quase pronta Agora vou estar colocando No local desta caixa aqui No qual vai doar as campeiras Vou estar abrindo ela Tirando um pouco de cera E vou estar Fechando ela Logo em seguida Mudando de lugar Aí galera Coloquei aqui um pouco de cera Daquela caixa Que vai doar as campeiras Coloquei também um pouco de cera aqui dentro Pronto galera Divisão concluída As abelhas já estão reconhecidas Na nova morada Aí galera Eu fechei essas duas caixas Mais próximas Para evitar pilhagem Ou brigas É isso aí galera Se você gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe Tamo junto Valeu Tchau Obrigado.